Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tio Sena Hoje galera, estamos novamente no anime Squad Simulator É isso aí galera, vou ter que trazer novidades a respeito desse game Como vocês sabem galera, eu parei no nosso vídeo aqui no último vídeo Nesse mundo aqui de Boku no Hero galera E outra mano, eu tava notando que eu esqueci de gravar o mundo que tinha saído de Tokyo Ghoul mano É cara, infelizmente, e já chegou uma outra atualização Que é o que a gente vai tentar focar hoje aqui, tá? Pra isso galera, o que eu vou fazer? A gente vai já avançar pro próximo mundo e tentar avançar o mais rápido lá pro próximo, tá bom? Então a gente vai fazer essa agilidade aqui Então galera, eu queria pedir muito o teu likezão brabo, poderoso pra tá nos ajudando E também se inscreve aqui no canal pra dar aquela força legal aí no nosso conteúdo, tá bom rapaziada? E cara, assistam até o final, eu tenho muita certeza que vocês vão gostar bastante E tenho certeza que existe alguma playlist de algum jogo aqui no nosso canal Que vocês gostem e que você pode tá maratonando Então vai galera na playlist e assiste, tá bom? Essa aqui tá aqui em cima e você pode tá acompanhando Então beleza galera, vamos lá Eu tô com bastante, tô com 8 trilhões e pro próximo mundo é bilhões praticamente Então dá pra gente ir tranquilo Bora pegar esses presentes aqui e vamos tá avançando, tá galera? Comprei já aqui o próximo mundo, já podemos então aí pro mundo de Tokyo Go Aqui galera, nós temos até passivos updates, mano Que da hora, velho Ah, então eu posso fazer... Ah, eu posso juntar uma passiva com a outra aqui, né? Mano, ó, a gente tá tão forte galera Que é o seguinte, mano Ah, o meu time, como vocês podem ver O meu personagem tá dando 22 milhões de dano Ah, o meu último aqui, que era o Ultimate Ele é um pouco mais caro galera Então a minha dica é Pega os míticos e vai fazendo aí os updates, tá bom? Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou liberar isso aqui galera Só pra me ver a força, né? Desses nossos novos personagens aqui Rapidão, tá galera? Vamos lá Vamos tá pegando aqui, ó, os personagens Só pra me ver aqui, ó, um raro Eu quero pegar um raro aqui, mano Pega esse raro aí, beleza Cara, eu tô... Eu acho que eu avancei Galera, eu joguei tanto, mano Pra meu personagem ficar, né? Forte Que olha isso, mano Eu acho que a gente tá matando muito rápido Ó, 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 o boss O boss, galera Vamos pegar esse boss aqui Vamos ver se o boss aqui vai ser legal, mano Vamos lá, vamos lá boss Vem pra cá Meus personagens Tá com o boss Tá com o boss, tá com o boss Deixa agora, agora galera Vamos tá tirando um Isso daqui Porque, mano, eles vão querer, né? Recrutar E eu, cara Eu acho que eu não vou recrutar desse mundo agora não, galera A gente vai pro próximo mundo mesmo, mano Então, tá bom? Então a gente recrutou 10 Olha aí, cara Um bilhão os bichos ratão dando Cara, imagina do próximo mundo, velho Vai ser muito bom Só que, cara Eu não vou, né, galera Infelizmente Eu não vou tá usando Esses personagens Hoje aqui, mano Então Vou logo tá Me desfazendo dele aqui Ah, Senna Tu é louco, mano? Porque você não, né? Utiliza ele Cara A gente não vai utilizar, gente Pelo simples fato Que a gente vai logo pro próximo mundo, mano E lá no próximo mundo Aí sim, galera Os personagens vão tá Bem poderosos, né? Deixa eu ver aí Meu time tá É, meu time até que tá conseguindo derrotar Cara, eu não consigo Acho que derrotar, galera Esse boss Na verdade, eu consigo Só o meu All Might Que não vai tá, né? Conseguindo aguentar As pancadas, né? Mas vocês sabem, galera Que pra você pegar um bicho desse daqui É muito, né, galera? Então A gente precisa tá Avançando aqui Então deixa eu procurar o portal, mano Beleza Eu tô rodando aqui Pra gente ver se a gente encontra O próximo portal, tá? Deixa eu ver Interessante esse mapa Porque agora a gente pode pegar Personagem de passiva Eu acho que eu nem tenho passiva Nesses meus personagens aqui, galera É, eu nem coloquei passivas, mano Então a gente depois Pode tá pensando em pegar As passivas, tá? Caramba, mano Olha isso Sete trilhões Pro próximo mundo, galera Caramba Que sorte a minha Velho Na moral, mano Que sorte Deixa eu tentar recrutar Esse lendário aqui, galera Vamos ver se eu consigo Recrutar esse lendário aqui Aparentemente ele pode ser bem forte Então vamos lá Deixa eu ver quanta Ah, mano Deu fálido, velho Caramba Que saco, hein Deixa eu ver quantos Moedians tem Tem 80 e pouco Ah, eu acho que A gente já pode ir, galera A gente já pode avançar Um pouco mais, tá? Acredito que os personagens Aqui estão resistindo Mas a gente consegue Tá indo bem de buzz aqui Então bora logo Pro próximo mundo Que é aqui Que eu quero mostrar pra vocês Que é onde tem, né A nova atualização Galera Eu não testei Se tem códigos novos, mano E a nova atualização aqui É o mundo de Bleach Opa Dark O que que é isso, velho Mentira que tem Cara Cara do céu Vai Galera A gente tem, ó Pra fazer Shine Tem pra fazer Rainbow E agora Nós temos pra fazer Dark Meu Deus, mano Como é que vai ser Isso daqui, velho Vamos tá colocando Já já, galera Porque eu preciso Primeiramente, né Tá pegando aqui Os personagens No meu personagem, mano Vamos ver se ele consegue Avançar Vamos tentar pegar Aqui um personagem Desse daqui, ó Vamos ver Ah, eu tenho que colocar Pra recrutar, né Galera Então eu vou tá recrutando A partir do raro Comum, galera Eu não vou querer Porque o comum, mano Normalmente, né Ele é fácil De ser substituído, tá Então a gente pode Pegar aqui, ó Vamos pegar a Oroichi Deixa eu pegar Uma aqui da Oroichi Lembrando, galera Todos os códigos Que tiver aí Vai tá na descrição E você já pode Tá utilizando Ó, o Urahara, galera Vamos pegar aqui o Urahara Ah, mano O cara pegou Sai fora Olha aí, galera A galera toda Com os personagens De Tokyo Ghoul, mano Enquanto eu aqui Com o personagem lá De Boku no Hiro, né Tudo bem, cara Acontece Ó, quem é o nosso Normal aqui É o Aizen, mano É isso Acho que é o Aizen, galera Aparentemente Ah, deu falho, velho Nesse personagem aqui Meu Deus, cara Que saco Não acredito Não acredito Mas tudo bem, mano Caramba, eu tô muito feliz Ô, ô Peraí, esse aqui, cara Esse personagem aqui, galera Ele ainda nem apareceu Originalmente, se eu não me engano Na série, tá Ele aqui, cara Ah, caramba Não lembro, mano Qual é esse personagem aqui Mas, caramba 22 já, mano 22 bilhões, galera Meu Deus do céu Aqui, como eu já peguei Esse personagem Então eu já posso estar colocando Um meu personagem aqui, ó Vamos lá, colocar ele aqui, ó Cara, será que eu preciso Colocar mais, galera? Mano Eu não sei, gente Ah, não É realmente, galera Ó, deixa eu ver Daqui a três dias Eu vou estar ganhando Um personagem desse daqui, né Então vamos estar equipando Esse daqui logo Que é o melhor Que a gente tem agora Então Esses aqui Nem vou precisar mais deles aqui Então eu posso até estar Utilizando Cara, eliminando, né, cara Descartando aqui, ó Esses meus Personagem aqui Vou estar eliminando também O All Might aqui, galera, tá? E vou estar deixando Apenas ele golden Que eu tenho aqui Beleza, galera Agora nossa meta É conseguir pegar Bastante personagens aqui Que a gente, né Pra fazer os Shines E depois os Rainbow Hoje, galera Nessa atualização específica Eu vou focar Realmente A gente conseguir, né Pegar Os personagens Épicos, tá? Como vocês podem ver, ó O Épico aqui Até, né Dá um trabalho, mano Olha isso O Épico Deu um trabalhozinho bonito Viu, galera Então quer dizer Que realmente Eu tô fraco Realmente Até porque, galera Eu tô aqui, ó Olha isso, ó 50 bilhões, meu parceiro 50 bilhões Mano Que que é isso, velho Que que é isso A gente precisa muito, galera Pegar, né Aqui, ó Vamos fazer esse daqui Vamos pegar ele aqui Vamos fazer nossos Personagens Aqui, mano Quero muito fazer Pelo menos um Craft Como é, cara? Um Shine, cara Com vocês aqui Em vídeo, tá, galera? Porque eu sei que Eu não trago muito Fazendo, galera Porque demora, tá? Esse jogo Que a gente tem É muito FK Eu acho que é um dos jogos Que eu já vi, cara Que é Que fica muito FK Olha os caras Tentando pegar o boss Mano, será que alguém Tem um boss aqui, galera? Deixa eu ver, ó Cara, eles estão aqui Com Ah, aqui é um golden É um normal golden, né O cara, tá? É um popó, mano Olha o doido Eu tô aqui com um popó, rapaziada Olha o popó parado aqui, mano Caramba Eu nem notei que era o popó, velho Eita, cara No comédia, viu, mano? E o popó tá com os personagens Muito bons, mano Na verdade, ele tá Pelo jeito ali, galera Com os personagens ultimate, né, mano? Acho que é o star Eu nem notei que era o popó, rapaziada Ô, comédia, mano Popózão aí Nosso moderador Então, salvezão, popó Tamo junto, mano Eu acredito que também, cara O da hora tá aí Tá no servidor também Só não sei se ele tá aqui Nessa fase, né? Não sei se ele tá aqui Deixa eu ver se é ele por aqui, mano Ah, cara Acho que não é ele, não, galera Mas tudo bem, cara Um salvezão também pra ele aí Tamo junto, rapaziada Tamo junto Então, a gente vai pegar mais aqui, cara Esse mundo tá muito bonito Mas, aparentemente, né Só tem isso, cara Tipo, só tem o Ah, qual é? O Pra você colocar os personagens dark, né? Isso é bom pra falar a verdade, tá, galera? Vou até colocar meu outro personagem já, já Lá, mano, ó Vamos ver aqui quantos a gente tem Cara, a gente já tem cinco, galera Bom, boa, boa A gente já tem cinco Eu posso já tá fazendo Um Urahara Shine Então, bora lá, mano Bora fazer, ó Deixa eu ver o que aconteceu Vamos fazer o seguinte Eu posso pegar mais um Pronto, peguei, peguei, peguei Agora a gente pode, então, lá Rapidão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa... Pera aí, mano Primeiramente, né A gente tem que tirar isso daqui, galera Vamos, né Tirar pra vender logo Tá? E agora a gente pode voltar Lá no mundo De Demo Slay É? É, de Demo Slay, mano Aqui a gente vai E faz, né A nossa Nosso personagem Shine já aqui, ó 100% de Shine Né? Sempre é bom fazer 100%, tá, galera? Não perda um tempo Porque, cara Infelizmente Agora o ruim desse jogo, galera Eu acredito o seguinte, mano O ruim desse jogo É que a gente, mano Não tem a... Como é que eu posso falar, cara? A gente não consegue aumentar Com facilidade, mano A nossa mochila Então seria legal Se eles colocassem Alguma coisa, né Desse tipo Pra gente aumentar, né Vamos lá, mano Consegui fazer, né Todos eles aqui Shine Então vamos embora, galera Vamos pra pro último mundo, gente Beleza Então, tô aqui no último mundo E nós já temos os personagens Dando caramba, mano Olha isso Olha aí E, mano É porque eu nem coloquei nível, galera Olha o nível Olha o nível Caramba, meu parceiro E é porque eu nem coloquei Eles aí, né Rainbow, cara Que que é isso, rapaziada O personagem tá muito bom, mano E eu quero muito agora fazer, galera Esse meu personagem Rainbow, tá Então a gente vai tá focando, galera Não pegar mais personagens raros, tá Então a gente só vai pegar Épico pra cima Então, Épico pra cima A gente pega Se não for A gente descarta Porque assim, galera A gente consegue Tá pegando bem de boas E fazer o nosso time Ó, deu find ali, ó Deixa eu até comprar Mais algumas Moedas aqui, galera Porque quanto mais moedas A gente já tem aí Guardadinha, né Deixa elas salvas aí Tudo de boa Show Cara, eu só queria Um personagem Ultimate Aqui pra pegar com vocês, cara Ah, se eu conseguisse Pegar um personagem Ultimate Né, rapaziada Seria muito bom Pega aqui, cara Vamos lá Deixa eu subir aqui Deixa eu olhar aqui Se tem algum Ultimate, né, mano Eu acho que não tem Ultimate, não, velho Não tem Ultimate, não Cara, vamos fazer o seguinte, gente Eu tô aqui, mano Vamos colocar logo Nosso outro personagem Aqui na máquina de Dark Deixa eu dar Colocando o meu outro Né Esse outro personagem aqui, ó Vamos lá Vamos colocar ele aqui também E a gente temos aqui, ó Eles na Máquinazinha De Dark, né, rapaziada Aí, mano Eles vão vir sucesso Sim, eu tava falando, galera Que eu tô ouvindo apenas Um único épico Antes tinha mais épicos Às vezes era dois, três épicos Oh, mano Não, não Ele vai ganhar Vai, vai, vai Eu quero 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 Meu Deus, galera Tem um lendário aqui, mano Sai, sai, sai Beleza, beleza Beleza, beleza Coloquei Ah, não, mano O cara não consegue Ah, é, galera Green Joe, mano Green Joe, ele Ah, então ele É outro épico É isso que eu tava falando, mano Então ele é mais forte Do que o Urahara Ah, mano O cara é chato, velho Ele não consegue matar, mano Sai fora Sai daqui, mano Oxi Ah, eles estão sem Meu personagem não vai conseguir, galera Tô no auto-ataque, né, mano Não tem cara Não tem como Meu personagem não vão atacar, rapaziada Mano Que saco, velho O cara pegou o lendário ali, ó Não deu Ele matou Só não conseguiu pegar, né Tudo bem, mano Tudo bem Então, beleza, galera Tava aqui falando com o Popó, mano Que ele voltou aqui Beleza, mano Engraçado Que eu nem notei, mano Que tínhamos aqui no mesmo servidor Leveu um susto Mas é isso aí, cara Vamos lá, galera Vamos tá pegando aqui Nosso personagem Cara, é como eu falei pra vocês, ó A gente, galera Consegue fazer Os personagens épicos, ó Mais um Eu consigo já fazer Outro personagem épico Mas o do Green Joe, galera Ele é muito bom, mano Caramba Ele é muito bom mesmo, galera Ele dá aí Né Ele tem mais vantagem aí Do que o Nosso querido Urahara, né Opa Tá aqui o Green Joe, galera Vamos lá Colocar nosso personagem aqui Pra pegar ele Beleza Vamos tá pegando ele aqui Rapidão Tomara que venha, né, mano Tomara que venha Peguei Beleza Pegamos um aqui Vamos tá aqui Tentando fazer, né Mais uma evoluções aqui, ó Deixa eu ver quantos eu tenho aqui 14 Dá pra me pegar mais 6 Tá O Urahara deu a faia ali Pelo jeito, né, galera Tudo bem, mano Então Olha o tanto que tá aqui, mano Atrás do boss, galera Meu Deus do céu, mano Cara Opa Opa Ah, mano Sai fora, cara Meu Deus, mano Quero só um personagem épico Pra mim Nem daram pra mim, mano Sai, cara Que coisa chata Tá ali Pelo menos eu vou pegar outro Green Joe Vamos, 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 time Vamos lá, cara Foca nos épicos Pelo menos, galera Foca nos épicos Depois vai ser susto Ah, fala De novo, cara Beleza Vamos lá Acabou meu bust Vamos aqui Pegamos outro aqui, ó Vamos pegar esse daqui também Tá Vamos lá Coloca ele também pra atacar Beleza Então salvamos Galera Eu não vou Acho que eu não vou atacar normal, não, mano Sei lá, mano Eu tô sentindo que tá me atrasando esse normal, hein Opa Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui Green Joezinho Aqui Green Joezinho Green Joezinho Ah, o cara vai colocar lá, mano Cara chato Vai lá Vai, time Vai pra lá, time Boa Isso Isso, meu garoto Só vamos, rapaziada Só vamos Vamos ver se ele vem Vamos ver se ele vem Ai Ai, fálido, mano Caramba, velho Que personagem complicado de vir Só tem um três, mano Eu preciso de mais dois, galera Mais dois aí, Green Joe Mais dois, mano Só vamos, time Beleza, galera Eu vim aqui, mano Eu consegui fazer, né Um Green Joezão aí, mano Vamos ver Qual a passiva que eu consigo tá colocando nele aqui, galera Extractor Cara, qual é essa passiva aqui, mano Deixa eu ver index aqui, ó Deixa eu procurar Tá, essa daqui, né Cara, menos três por cento Caramba Eu acho que essa passiva aqui Cara, não sei, velho Vamos colocar outra, mano Não gostei Não sei Posso estar enganado, né Ah, aumenta a minha vida, mano Não, também não quero essa passiva aqui nele Não, rapaziada Tá, nós temos aqui Chance, né, cara De recrutar Isso aqui é interessante, tá Vamos tá deixando aqui Nosso Urahara também Com alguma passiva Galera Peguei look três, mano Olha o louco Cara, eu acho que look três, galera É uma boa, viu Olha isso É uma das melhores, cara Caramba, rapaziada Look três Olha isso Caramba, velho Dá bastante coisa Pelo jeito, ó Dá quatro por cento de épico De spawn de épico Mano, gostei, galera Gostei, tá Então vamos fazer aqui mais Uma passiva, né Beleza Pegamos aqui Guerreiro Cara, tamo bem, cara Esse meu time aqui Tá muito bem Muito interessante Olha aí, galera Nosso Green Dior Tá dando cento e oitenta Não, cento e sessenta e nove Bilhões de dano Mas eu não vou tá upando ele agora, não Por que isso, não? Porque, cara, eu vou tá fazendo primeiramente eles o Rainbow, tá? Então quanto mais forte eles ficarem, mano Mais interessante vai ser pra gente, né? E, cara, eu perdi, galera A oportunidade de tá pegando esses lendários, mano Pelo amor de Deus, meu parceiro Mas tudo bem, cara Tudo bem Vamos tá pegando aqui o Green Dior Vamos matar ele logo Beleza, galera Dropamos Será que a gente dropa mais um já aqui, mano? Não sei Pegamos, galera Nice, velho Do Green Diorzão aí pegou pra gente Eu voltar, mano, ficando por aí Que eu não acho que vou ficar pra lá, galera Ali é o qual? Ali é o Urahara Então, o Urahara também, galera Lembrando Vamos pegar esses nossos épicos, cara E jogar nível nele, mano Até agora, galera Eu não vi ainda nenhum Ultimate Eu só vi alguém falando, mano Que tinham perdido, né? Mas tudo bem, cara Eu vou ficar agora, galera Farmando aqui Evoluindo E, cara Esse jogo tá ficando bem legal E aí, galera Você tá jogando também o jogo? Se você tiver Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Qual é a tua opinião E o que você achou Dessa nova atualização Tá bom? Então aproveita pra deixar aquele like Pra tá me ajudando E também se inscreve Aqui embaixo, galera Assim você vai tá acompanhando Mais e mais novidades Não só desse jogo Mas de diversos outros Que eu sempre trago Aqui com vocês Tá bom, galera? E não sai agora não, mano Aqui do ladinho Nós temos uma playlist Sensacional Que você pode estar Maratonando Eu tenho certeza Que você vai gostar Bastante, meu jovem Tá certo? E eu vou te esperar Lá no próximo vídeo Tá bom? Então fique com Deus Beijo no coração E até mais, rapaziada Fui!